Meus amigos, mano, hoje começando mais um Pissão pra vocês, mano. Aqui no Jogado Lava Horde, rapaziada, do aqui em São Paulo, mano. Diretamente no evento de Triste. Eu fui convidado, rapaziada, por nada menos, nada mais do que o Fiuk, tá ligado? Mas hoje eu vim aqui, velho, de verdade. Vem, de verdade, Vidal, no dia que o Fiuk convidou a gente pra vir. Eu não acreditei, meu parceiro, eu não acreditei. Mano, eu cheguei agora, rapaziada. Ó, ó, o que o time ele vem. Chama, chama. Ó, barul, ó, barul, ó, barul, ó, barul. Cheguei, moleque. E aí, tá na boa? Vai lá, moleque. E aí, tá na boa? Hoje, rapaziada, vai ter muito thrift. Mano, que bagulho da hora, de verdade. E aí, mano? Vamos ver. Mano, acabou de chegar, né? Entramos ali na porta. Vai ter um show ali em cima, não sei o que tá acontecendo. Quero conhecer o lugar, ver os amigos. Mano, não curtir, já já a gente vai falar com o Fiuk, mano. Fiuk chama nóis, caralho. Foi legal pra caralho. Mano, é isso, vamos conhecer a rapaziada, vamos cumprimentar todo mundo. Vamos ver o evento, porque, mano, de verdade, tô empolgado, tô empolgado. Ô, deixa eu falar uma coisa. Quanto você vai me vender essa Lamborghini? Pode ser sua. Pode ser minha? Pode. Nossa, mano, a primeira Lamborghini e a única. Você vendeu um carro seu e a outra é ela. Duvido. Mano, olha essa Lambo, rapaziada. Você tá louco, velho. Você quer vender mesmo? Olha lá, tá bom. Por quê? Por quê? Por quê? Ah, é verdade. O cara foi na balcão e foi. Noooouu. É, tipo, não. Você já é bonitão, não é assim, tá? Não, não, você já é bonitão, já é bonitão. É bom, velho. Vamos ficar lindo. Chama, mano. Mano, de verdade. A primeira Lamborghini na minha vida que eu andei foi a do Viparreira. É nervosa, mano. Você é louco. Muito linda. E aí, Leonardo, vai começar o seguinte. Vamos ver o evento. Vamos ver como que tá. Vamos ver as pessoas que a gente conhece. E depois, meu parceiro, eu vou falar com o Rote. Também. Eu vou falar com o Fiuk. Ô, o Fiuk é meu amigo. Ele me chamou. Eu fui? Ele falou assim. Ele me chamou. Você tá convidado. Aí, eu falei. Tô mesmo? Aí, ele falou uma ovinha. Que moral, hein, Léo? Tô mesmo, né? Tô mesmo, né? Tá. Olha lá onde você. Valeu, Vidal. Valeu. Foi da hora, mano. E aí, pai? Tá curtindo o rolê? Tá bom, mano. Tá da hora. Só que eu sou uma coisa boa, hein? Toda hora. Tá da hora demais. E aí, Nenco? Tá curtindo mais um pouquinho? Bora. Bora? Oi? Tá curtindo mais que você. Não, meu pai tá em todas. Tá em todas. É, é. Não, só que eu consegui. Eu pegou você. Eu pegou você. Eu pegou. Eu pegou. Eu pegou. Eu pegou. Eu pegou. Mano, olha os caras andando, véi. Caramba, moleque. Pô, o laçadão aqui. Você é louco, mano. O que foi aqui, lá atrás? Onde eu abri? Eu abri. Ah, que louco, viado. Tá morrendo. Nossa, mano. Que da hora, velho. Eu quero saber o que é da pista. Eu quero saber quem tá correndo. O João Marinho acha que acabou com os pneus. Tá saindo panisca da roda dele. Tá saindo panisca. Manisca da roda do drivet. Você é louco, mano. Que doido. Ah, estourou o pneu, viado. Estourou o pneu do Barion e deixou o para-choque pra trás. Toda vez, mano, que eu vejo o João Marinho, ele quebra o carro dele. Não tem uma vez. É, louco. João Marinho já quebrou o carro de novo. É, velho. Estourou o pneu e estourou o para-choque. Ah, ele gosta, hein? Não, ele quebra toda vez. Mano, vamos dar uma volta. Vamos ver se a rapaziada. Mano, vamos dar um curtir. Você é louco, Matanima. Você é louco. Vamos lá. Você é onde que eu vou. Hoje eu vou ir mais. Mano, vamos dar. Você é louco, Matanima. Mano, vamos conhecer a rapaziada. Dar uma volta nos boxes. Deixa isso aí. Rapaziada, se liga só no bravo, fi. Cheguei, meu lindo. Cheguei. Mano, cheguei hoje mesmo. Chegou na hora, hein? Cheguei na hora? Chegou na hora, velho. E aí, nego? Vamos. Agora dá uma quentadinha na embreagem, né? Vamos dar uns cinco minutinhos aí. Nossa, mano. Eu quero ver muito a pizza. Quero ver muito o evento. Obrigado pelo convite. Para, mano. Seja bem-vindo, velho. Nossa, obrigado de verdade, mano. Nossa, papai. Vamos. Nossa, mano. Hoje tem muito rolê. Vai lá, nego. Você falou que você pegou na minha mão, né? Ele é massa também, né? Então, vamos comigo. Vem, eu sou uma moça também. Ah, mulher. Mano, de verdade, velho. Estou empolgado com a noite de hoje, porque vai acontecer muita coisa, tá ligado? O João Barião já quebrou o carro. De novo, João Barião. Se não é ele, não é você. Cadê o Blende para ficar pronto? E aí, maninho? Mano, olha isso, velho. Oi, tudo bom? Oi, beleza? Beleza? Oi, meu. Vou tentar. Deixa eu dar uma boa. Se eu puder o Barião fazer isso aí... Bom, o primeiro cinco minutos do cara já foi duas traseiras. Misericórdia. Tá bom, mano? Tudo bom? Duas traseiras estourou o pneu. Sério? Mano do céu, velho. Não, você gosta de... Eu preciso arranjar o pneu que aguenta mais, velho. Esse pneu não está aguentando. Não, estou vendo? Véi do céu. Mano. Pô, está feliz de ter vindo, tá ligado? Ah, muito, eu não estou até fazendo nada. Eu não, também não. Eu falei com o Phil que ontem à noite. Ele falou, mano, vem. Falei, mano, se eu for... Não. Eu vou ir mesmo. Você não dá para nada, dá para for fora. Você está bom para mim? Aí ele falou, vem. Eu falei, demorou, estou indo. Da hora. Peguei as coisas e vim hoje de tarde. Aí sim. Da hora para caramba. Vem, calma, que nem? Não vim, mano. Eu vim com o Jamarok. Vim com a rapaziada. Meu Z vai ficar pronto ainda. Vou explicar ainda do meu Z, rapaziada. Nossa, mano. É isso aí. Ai, que dó. Isso é louco. Isso aqui é arruma ainda. Não, não é? Hoje. Vai ter que dar um jeito, né? Hoje. Isso é louco, mano. Não, mano, dá para caralho. Vai, vai. Fiquei com medo agora. E aí, Leandro? Você dá? Você já mandou atrás? Eu vi, mano, andando para caralho. Eu estava soltando pouco, mano. Eu vi os dois sem pneu. Eu falei caramba, mano. Os dois sem pneu. Você está saindo para risco e fica para caramba. Foi da hora. Foi da hora. Imagina. Eu queria rodar umas três vezes, mano. E a pista? É como? Eu não vi ainda. Acabei de chegar. Top, mano. Top, 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 top. É top? Que louco, mano. Que louco, velho. Os caras gravando. Bagulho louco. Deixa eu ver daqui como que funciona. Olha a pista, rapaziada. Eu nunca vim aqui, mano. É a primeira vez. Olha que louco, mano. Olha que pista da hora. Esse aqui é um Zé aspiradinho, ó. E faz de boa, ó. Eu não quero esperar, ó. Ó. Chama. Nervoso, mano. É, rapaziada. É gravíssimo. Vamos tentar ficar meio que na pista. Olha os dois em preto, mano. Rapaziada, o que está andando já já vai ser. Chama. Mandou. Mandou. Agora, rapaziada, chegou o grande momento. Vai, papai. Vamos dar um rolê ou não vai? Vai dar um rolê ou não vai? Vamos. Só vou completar o tanque que o carro vai ter turbo. Senão ele dá umas falhadas. Eu imagino, eu imagino. Sério. Mano, é agora, rapaziada. O bagulho vai ser o seguinte. Vou dar uma voltinha. Vamos ver como que o Z do Fiuk se comporta na pista. Porque, mano, de verdade, o bagulho é muito forte. Sabe de um turbo, mano. É muito forte, tá ligado? Boa, rapaziada. É agora o grande momento. Você está louco, velho? Chama, rapaziada. Vamos. Mano do céu. Vamos ver se está forte. Quantos cavalos está tendo? Cara, ele está com 430 de roda, mas eu baixei um pouco a pressão. Agora ele deve estar com uns 400. Mano do céu. É muito cavalaria, velho. Mano, então vamos nessa. Vamos nessa, então. Vamos, nego. Você é louco, velho. Estou ansioso, mano. Estou ansioso demais. Já quero conhecer. Pera saída. Nossa. Vamos, papai. Mano, agora o bagulho vai ficar louco. Então vamos. Vamos nós, hein? Vamos. Você é louco. Estou ansioso, velho. A pista é grande, mano. É da hora aqui. Você está atendendo isso, velho. Chamou. Chamou, chamou. Vai, 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 vai. Nossa. Não virou, não virou pra caralho. Chama. Você é louco, velho. Você é louco, velho. Você é louco, velho. Você é louco, velho. Você está maluco, mano. O que é o caralho? O que é isso? Ele fez um zerinho, ficou cheio de fumado. Não deu pra ver nada. Mano, que louco, velho. E aí, curtiu, curtiu. Mano, seu carro está excelente, mano. Você toca pra caralho. Mano, está tocando pra caralho, velho. Valeu, irmão. Juro, juro, juro. Mano, vamos fazer outro swing agora. Fio que vai atrás. Vamos ver. Chagou. Nossa, bravista, bravista. Nossa, brav, brav. Cê é louco, mulher. Ai, papai. Foi top demais. Suizão bravo. Mano do céu, velho. Nervoso. Vai do céu. Que rolê, mano. Que rolê da hora. Juro. Cê tá maluco, velho. E aí, cara. E aí, cara. E aí Eu sou brabo demais, velho! Ah, papai, deu sorte, pegou um do suizão ainda Não, brabíssimo, velho! Você é louco! Mano, eu amo pra caralho esse bagulho de drift, mano! Você é louco tanto! Eu não vejo da hora do meu Z ficar pronto, velho! Nós vamos andar juntos! Vamos, óbvio! Você é louco, conta comigo! Nós vamos andar pra caralho, velho! Você é louco, mano! É muito louco, velho! Caralho, mano! Moleque é foda pra caralho! Você tá maluco, mano! Dominou pra... Mano, você é maluco, velho! Mano, eu juro! Vim de Londrina pra São Paulo! Valeu, valeu! Só pra curtir esse momento, mano! Juro! Obrigado pelo convite, velho! De verdade! Estamos juntos! Você é louco, velho! Aí, o rolezinho foi legal, hein! O rolezinho foi legal, hein! Mano, isso é muito bom! Irado, mano! Temos que dar umas treinadas dessas, velho! Foi um monstrão, hein! Mano, foi muito bom, mano! Isso é muito top! Juro, rapaziada! Você é louco! Rapaziada! O bagulho foi grave, mano! Olha! O bagulho foi sensacional, velho! Juro! Você tá louco, velho! Vai, papai! Tamo junto! Tamo junto, mano! Você é louco! Que role maravilhoso! Você, hein! Mano, tô sem palavras! De verdade! Mano! Você tá maluco, velho! Mano, o Fiuk é foda! Ô! Tá tocando pra caralho, mano! O cara é uma... Ô! Para de exagerar! Vocês estão falando... Não, não é, velho! Eu juro! Na moral mesmo! Na moral mesmo! Você vai ver o vídeo, mano! Eu gravei certinho, mano! Tá bravo! Tá bravo! Mano, então, velho! Tô pensando nesse detalhe! Mano, vamos pro campeonato! Mano, vamos pro campeonato! Vamos pro campeonato! Vamos pro campeonato! Mano, você é louco, velho! Vai dar na porta um do outro! Sério! Pode! De verdade! Eu não tenho dó! Eu vou dar na porta! Se quiser, mano! Eu sei que eu não sou... Tô começando aí também! Mas se quiser uns toques também, pô! Não, demorou? Tá em carro! Não, tô com você! Vamos criar junto! De parceria mesmo, na moral! Ai, caralho! Obrigado pelo convite, mano! De mesmo! Curte pra caramba! É louco, velho! E você também, né? Deu certo! De última hora! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Deu certo! 35 segundos tempo! Vai, papai! Só a gente trabalhou! Vai, pega esse print! Chega aí! Pega o print! Vai, vai, vai! Chava! Tira o print! Marca nóis! Mano, muito obrigado pelo evento! Foi magnífico! Você tá bem vindo sempre aí, mano! Valeu, velho! Você tá maluco! Vitão! Obrigado! Foi massa! Foi massa pra caralho, velho! Ju! Foi bravíssimo, rapaziada! Fala, rapaziada! Então é isso, mano! A gente veio lá de Londrina até São Paulo, mano! Para o grande evento! Mano, fico com a gente! Mano, de verdade! Muito obrigado! Curti pra caralho! Tá aqui hoje! Veio toda a rapaziada junto! Os meninos lá de casa, infelizmente, tinham um pôde em mim! Foi tipo assim, muito de última hora, tá ligado? Mas eu curti pra caramba ter vindo! Os menino que animou! Veio! Meu pai, veio! Mano, veio! Vitão, veio! E eu também! Foi na aula, hein? Foi muito de última hora, rapaziada! Ju! Então, rapaziada! Aguardem o vídeo, mano! Que eu e o Fiuk vai andar junto fazendo Drift, tá ligado? De swing na porta do outro! Vai ser bravíssimo! O Z dele, mano, tá top, mano! Juro pra vocês! Tá muito forte! Só que, mano, meu Z vai vir bravíssimo também! E a gente vai andar junto, vai treinar! Vai ser nervoso! Então, rapaziada! Muito obrigado por ter vindo! Mano, foi um rolê sensacional! Valeu, pai! Valeu, Vitão! Dani! Quer mais, bebê? Valeu, velho! Coronado! Nem liga pra você! Puxa! É! Mano, tamo junto! É nóis, rapaziada! Vou deixar esse vídeo pra quem você gostou! Deixa o like, mano! Valeu! Falou! E fui! Tchau, tchau, tchau!